Consórcio Guanabara, serviço semileito via São Guanabara, provavelmente está vindo lá do nordeste e está se caminhando para Goiânia. Boa viagem ao motorista que pegou uns lá em, lá perto do famoso, lá perto do sítio Bezerra, e agora vai ser já o do ventre da Estaval, e depois você irá direto para a rodoviária de Goiânia.